A pista de dança. Ela é Madame Trofea. Seis dias depois, ela continua dançando, sem interrupções. Com o passar dos dias, outras pessoas vão se inserindo. Em uma semana, já são 34 pessoas que dançam sem parar nas ruas. Um mês depois, já eram cerca de 400 pessoas dançando. Continuem dançando, junto com os bailarinos. O que aconteceria se todos nós nos contagiássemos de uma epidemia de dança? Como nos contagiamos do comportamento dos outros? Olhem para as outras pessoas. Os movimentos que elas fazem. Comecem a imitar os movimentos de alguém. Vocês não são mais corpos individuais. Vocês estão se tornando um só corpo. Com um único movimento. Está vendo? Nesse movimento coletivo, se tornam visíveis as forças e energias no espaço. O corpo como máquina. Somos mecânicos. Autômatos. Autômatos. Descartes afirmou que a aparência não indica se somos seres naturais ou artificiais. Talvez todas as pessoas ao seu redor sejam autômatos. Como você pode saber? Temos que fazer um teste? Olhe para a pessoa ao seu lado. Pode ser um Android, certo? Temos que fazer um teste. Continuem dançando.